Petições e Documentos Automatizados O menu modelo permite que o usuário aproveite o trabalho de peticionamento realizado anteriormente a fim de otimizar o tempo e a produtividade. Criando um modelo Para criar um novo modelo, basta acessar o menu modelos e clicar em Criar novo modelo. Na página em branco que abrirá, o usuário deve criar o modelo do documento desejado, deixando os campos referentes aos dados variáveis em branco. Os campos variáveis são os que se referem aos dados do cliente, do processo, do escritório ou do local e eles devem ser preenchidos com as variáveis incluídas a partir dos botões Cliente, Processo e Escritório e Local localizados na parte superior do editor de documentos. Após o preenchimento, o usuário pode incluir novas informações sobre o modelo utilizando as caixas localizadas na parte inferior do editor. Com elas, é possível sinalizar se o documento é inédito ou se trata de uma atualização ou melhoria, o tipo de documento, sua área de atuação e complexidade. Com todas as informações preenchidas, basta clicar no botão Salvar novo modelo. Perceba que esta barra de classificação do tipo de modelo, área e complexidade mostra que você está criando um modelo para a sua galeria, diferente da criação de um documento e arquivo que não tem essa barra, mas sim o menu lateral que permite o salvamento na nuvem do cliente, impressão, envio por e-mail ou geração de PDF. Você pode salvar modelos de contratos de honorários, procurações, requerimentos, administrativos, minutas de acordo e todos os tipos de petições, desde a petição inicial aos recursos aos tribunais. Ao gerenciar seus modelos de petição na DVBox, você tem como fazer o controle de atualização devido a alterações legais e mudanças de jurisprudência em tempo real, garantindo que toda a sua equipe peticione sempre com modelos atualizados. A DVBox tem ferramentas para facilitar o uso de modelos em Visual Law, podendo ser incluídos infográficos, marcas d'água, imagens no cabeçalho e rodapé e várias outras opções de layout. Para inserir uma imagem, vá no menu Inserir, Imagem. Você pode dimensionar a imagem como quiser, pode centralizar ou alinhar as margens. Pode inserir a imagem do seu logotipo como marca d'água no seu contrato ou procuração. Vá em Menu Inserir, Marca d'água. É possível inserir uma tabela. Vá em Menu Inserir, Tabela. Depois você pode dimensionar a tabela clicando sobre ela e escolhendo a opção Propriedades da tabela. A largura total da página é de 680 pixels. É possível editar as propriedades da célula, inclusive mudando a cor de fundo. E ainda pode inserir ou excluir linhas e colunas nesses dois ícones ao lado. É interessante usar a tabela para inserir as assinaturas no final dos seus modelos, para que não desconfigurem no uso. Box gera arquivos e documentos com os dados de clientes e processos preenchidos automaticamente e prontos para edição. O que reduz em média 70% o tempo de configuração de uma petição ao contrato, economizando o seu tempo e de toda a equipe. A ADV Box vai disponibilizar também uma biblioteca de modelos para 20 áreas do direito, que irá facilitar ainda mais o seu trabalho jurídico. Assista um vídeo de geração de documentos aqui indicado para aprender a forma mais ágil de fazer contrato e petições a partir dos modelos configurados. A 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 Obrigado.